E aí pessoal, voltamos aqui com mais um vídeo de modo Universe no WWWK15, vocês viram que a gente já jogou tudo né, só falta essa luta aqui, a principal do evento, valendo o título, então, é, vai ser interessante, acho que vou de John Cena, porque o Brock é mais forte, então talvez seja um desafio, ele é mais forte em questão de, obviamente, força, eu acho que eles são bem balanceados, eu acho, enfim, vamos lá, beleza, é, John, vai ter aquele bugzinho né, de poder voltar antes do juiz iniciar, poder voltar, poder lutar, Beleza, começamos bem já, né, estilo my career com balada, só que não, oh, 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 ih rapaz, eita, tá, tá estranhão, acho que faz tempo que eu não jogo com o John Cena, eu tô estranhando muito a jogabilidade dele, o John Cena, eu tava achando muito estranho, parecia que ele não tava pegando no cara, sei lá, e também, é, eu acabei de gravar o pedido de lutas, que, obviamente, vocês já assistiram, e tava com um big show, que é muito bom, né, então, tava muito estranho de jogar, de jogar, ah, ah, caralho, 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 caral Ah, eu só consegui ver que o Brock ia assinar um contrato com a WWE, caraca, meu nariz, filho. Ou ele ia assinar um contrato, ou ia fazer alguma coisa de pay per view, eu não lembro. Eu não sei o que que falaram, foi ele e o John Cena que chegou destruindo tudo o bagulho, metendo o louco mesmo, sabe? Do nada, acho que foi o John Cena, que o Brock veio com maior frescura e tinha que mudar o nome do show, tem que ser o Brock, é, Monday Night Raw with Brock Lesnar, era um bagulho assim que eu não lembro direito. Mas caraca, velho, era, foi muito louco isso, antigamente era da hora, tinha umas coisas muito legais assim. Hoje em dia tá bom, mas eles falham em muitos aspectos, né? Naquela época a gente aí, o pessoal achava que a gente ficava muito, imagina hoje em dia. É, teve uma luta também que foi engraçada pra caramba, foi do John Laronidas contra o John Cena. Aquele jogador mais forte e o John Cena, que eu achei demais. Ali eu assistia muito, eu ainda tinha que ver no esporte interativo. Que, né, vocês sabem que, né, e ainda é atrasado, né? Quem tá ligado no WWE sabe que é sempre uma semana, eu acho, de atraso. Ainda tem alguns cortes, né? Tem uns que são do próprio comercial mesmo, da WWE, mas eu acho... Eu não tenho tanta certeza, porque eu reparava que tinha cortes muito estranhos. É, no próprio show mesmo. A ofensa do Brock Lesnar está trabalhando bem agora agora. Uh, rei do reversal. Uh, agora, volta ao rei. Ok, agora. Caraca. O cara só foi com ignorância. Eita. Que... Sem malícia, cara. Nice move! John Cena, com um bom reversal. Os caras... Esses caras... Pera aí. Vamos lá. Eu não, eu não vou dar o finisher agora, eu não vou jogar meu finisher no lixo. Signature na joga, agora finisher não. Ainda mais contra o rei do reversal, né, velho. Olha aí, olha aí. Foi, foi, foi. Foi ele. Ae. Deu certo. Sem problemas, no problemas. Sai, cara! Eita. Peguei a tomar ali. Vamos lá. Ei, ei. Carrega o ei, ei. Se erra, a gente tem outro. Vocês não roubarem da gente que eles fizeram uma vez. Mas vamos lá. Going for the AA. Cena's gonna win. Cena's gonna win. Goa. Um. Dois. O quê? Vixe, eu não vou ser, cara. Ah. Ah, ah, ok. Será que é essa aqui? Não, não, não. Eu ia perguntar porque o Juiz tava demorando muito. Eu ia perguntar, será que as fouls contam em qualquer lugar? Aí, bem na hora, o Juiz... Um. Um. Outro AA. Cena's gonna win again. Let's try. Dois. Três. Dois. Dois AA seguidos. Menos. Maior. Também que você tem todos os títulos aqui. Vamos ver. Enquanto... Como não tem música eu vou fazer. Pã 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 pã... Não mentira. Eu não vou passar essa vergonha. Vamos lá! Aí, ganhamos o título. Voltamos com ele, né? Que é nosso, já era nosso. É muito estranho ver o cara com dois títulos dessa importância na mão. É muito esquisito, cara. Deu o John, né, velho? É, o Brock foi o Raid Reversal, mas não adiantou muita coisa, né? Porque a gente tinha dois EMS. Se eu não tivesse contra Attitude Adjustment, eu ia perder aquela, velho. Porque ele tava conseguindo a Chor, e pá, e pum. Mas, enfim. Esse aqui vai ser pequeno mesmo, só pra gente terminar esse pay-per-view que eu quero fazer separado, né? Porque eu ia aproveitar que a gente já terminou. E só voltar a fazer Universe já de outro show, né? Pra ficar organizado. Mas, enfim. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço no baixo e até a próxima. Valeu e fui!